Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal. E apesar de recentemente eu já ter gravado um vídeo sobre o livro do Gordon Fee, aqui, comentário exegético sobre 1 Coríntios, está aqui o livro, eu quero primeiro vir a público me corrigir. Eu recebi o livro, li aqui nas informações a respeito do autor, que ele é professor de vários seminários teológicos, inclusive de linha reformada. E como ele é antidispensacionalista, eu imaginei que ele era calvinista e reformado. Sem nenhum problema, eu tenho vários livros de vários autores na minha biblioteca e excelentes obras teológicas desses autores, dessa linha teológica, que é protestante e evangélica também. É uma outra visão, mas faz parte da escola do protestantismo. Mas aí eu fiz então um comentário sobre ele, e ele não é dessa linha. Ele é pentecostal, só que, apesar de pentecostal, inclusive da Assembleia de Deus, ele é aliancista e antidispensacionalista, o que é um paradoxo para a nossa teologia brasileira. Eu não tinha essa informação. O professor Paulo Cristiano da Silva me ligou, falou João, assisti o seu vídeo e você fez um equívoco com relação à pessoa do Gordon Feele e da Assembleia de Deus. Ele é um pentecostal clássico, extremamente acadêmico e não é de linha reformada. Muito bem. Mas aí eu peguei e resolvi ler o comentário exegético todo de 1 Coríntios capítulo 15. Para você ter uma ideia, esse comentário do capítulo 15, só do capítulo 15, vai da página 905 à página 1022. Olha, para você ter uma ideia, tudo isso aqui, ver se eu consigo mostrar para você, todo esse conteúdo aqui é só sobre o capítulo 15. E aí eu já vou começar com uma informação sobre a palavra tagma, que o adventista Leandro Quadros tentou de todas as maneiras dizer que o Gordon Feele estava ensinando que essa palavra significa apenas uma ordem no sentido de classe. Então Jesus é de uma ordem de ressurreição diferente dos demais, e não numa ordem cronológica. E eu mostrei no outro vídeo que o autor mostra que ele está numa ordem de importância e também cronológica. Mas aí eu continuei lendo, porque eu falei, eu vou ler todo o comentário do capítulo 15, e não que eu concorde com tudo, mas é uma obra interessante. Me perguntaram se vale a pena tê-la. Obviamente que vale. Para você ter uma ideia, em português não tem uma obra desse nível de 1 Coríntios capítulo 1. É só essa aqui. Eu tenho aqui do Norman Champlin e de outros, mas não se compara ao tanto que esse autor escreveu. Então, de certa maneira, os que puderem adquirir essa obra, é uma aquisição imprescindível para a sua biblioteca e para as suas pesquisas. Tudo quanto for possível você ter na sua biblioteca, tenha-o, porque vale a pena. E aí, ele fala aqui, na página 1001, ele está falando sobre uma questão escatológica do soma pneumaticus e do soma psíquicos, ou seja, o corpo físico, humano e o corpo espiritual. Que, na verdade, corpo espiritual, na visão aqui de Paulo, segundo o doutor Gordon Fee, é um corpo sobrenatural, porque existe corpo espiritual. Ou seja, quando a alma parte para o paraíso, ela está num corpo espiritual. Sem nenhum problema falar isso. O pastor Martinez crê em fantasminhas. Então, Deus é um fantasmão. Os anjos são fantasmas. E os demônios, fantasminhas. É isso. Porque eles são espíritos. E o fato deles serem espíritos, não os fazem menos pessoas. Pessoalidade não tem nada a ver com corporalidade. Você pode ter corpo e pessoalidade, e você pode não ter corpo e ter pessoalidade. Isso na Bíblia. Muito bem. Mas aí, eu quero ler o texto todo aqui para você entender a ideia, e para você ver que o autor fala assim, Ou seja, só houve até agora a ressurreição de 1 Coríntios 15, que é a ressurreição gloriosa, a qual todos os cristãos e todos os que morreram na fé irão passar, só aconteceu uma vez e com Cristo. Mais ninguém passou por essa ressurreição. E aí, aqui na página 1.1 diz assim, Aqui a ordem é aquela apresentada anteriormente no versículo 23, diz o autor, na qual se insiste em que cada um vem na devida ordem. Primeiramente Cristo. Veja que primeiramente é primeiro, é numeral. Primeiramente Cristo. Depois os que lhe pertencem. Aí ele continua mais embaixo. E depois disto, isto é, por ocasião do escáton, do evento futuro, vem o pneumático, ou seja, o corpo glorificado. E eles precisam levar em conta a realidade de que, visto que o psíquicos vem primeiro e tem um corpo, e o pneumáticos vem depois e também tem um corpo, um corpo transformado, apropriado à vida espiritual escatológica. Então ele está dizendo que primeiro nós recebemos um corpo biológico, ele chama aqui de psíquicos, humano, carnal, e depois um corpo pneumático. Ou seja, ele está falando que tem uma ordem. Nós temos primeiro recebido esse corpo biológico, e na volta de Cristo receberemos o corpo pneumático, ou seja, um corpo espiritual, que na verdade quer dizer glorioso, um corpo miraculoso, esse corpo igual ao de Cristo. O que isso mostra é que a ideia ali de ordem é cronológica também, e principalmente, Cristo às primícias, ou seja, primeiro ele, depois os que são de Cristo na sua vinda. Fato consumado isso aí. Qualquer teólogo sério, qualquer exegeta sério, ele não vai dizer que não é nessa ordem, que não é desse jeito. Então não adianta os adventistas espernearem, o fato é esse. Nós temos uma ordem na ressurreição. O primeiro ressurreto para nunca mais morrer foi, e está lá no céu, Jesus Cristo, Apocalipse 1,18. E depois os que são de Cristo no arrebatamento da igreja. Ponto. Qualquer outra coisa pode ser colocada no campo da especulação. Nada errado se assim fosse. Mas para o adventismo não é campo especulativo, porque Ellen G. White diz que Moisés ressuscitou primeiro de maneira gloriosa. Então aí você percebe que não existe argumento sério com os adventistas. Não enquanto eles estiverem em religião ou arte. E aí você vê lá esse senhor que eu acabei de citar, o senhor Leandro Quadros, pegando livros de grandes teólogos, fazendo citações, pousando também de grande teólogo, e aliás, quando o teólogo concorda com ele, ele fala que o cara é bom. Quando o teólogo não concorda com ele, então o teólogo é pé de chinelo. Ele rechaça o teólogo. A de homine, né? É esse tipo de gente que está aí, dizendo que está fazendo uma apologética séria, que não é papagaia. Tudo bem. Bem, queridos, a outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, está na página 942 e 943, e aí eu vou responder uma outra pergunta feita por um adventista, que não é o Leandro Quadros, agora não tem nada a ver com ele. Mas um adventista diz assim, ó, Coríntios 15 diz assim, 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Logo, conclui o adventista, a alma é perecível e não imortal, porque se a alma fosse imortal, Paulo não teria dito isso. Aí eu perguntei para o adventista, bom, então logo, se Jesus não ressuscitou, ele ficaria no sono e estaria tudo certo. Muda alguma coisa a ideia de sono da alma ou imortalidade da alma no contexto do que Paulo está dizendo? Aí ele não teve resposta. Por quê? Porque quando Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? Isso está, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Isso não tem nada a ver com o estado intermediário da alma. O fato de Jesus não ter ressuscitado e se não assim procedesse, a fé seria vã, é porque a aceitação do sacrifício em prol do nosso pecado não teria sido consumado. Porque a palavra diz claramente que a ressurreição de Cristo é a prova da aceitação do sacrifício em prol da humanidade. Então Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita nos dando vitória. A vitória está aí. Inclusive, aqui em 1 Coríntios 15, lá no final, no versículo 50, 55, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Essa vitória aqui não é da morte biológica. Muitos, inclusive o doutor Gordon Fee explica isso, é da morte espiritual. Então quando Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, ele cumpre, ele paga o sacrifício pelos nossos pecados. Então a morte aqui, que a vitória é alcançada, não é a morte biológica, é a morte espiritual. Porque o que gerou a morte biológica foi a morte espiritual. Quando Adão e Eva pecam, eles vivem, pelo menos Adão, viveu mais 930 anos. ele não morreu imediatamente biologicamente. Ele só vai morrer biologicamente 930 anos depois. Ou seja, o pecado, a morte espiritual, vai gerar então a morte física e depois a morte eterna. Quando Jesus vem e morre pelos nossos pecados e é ressuscitado, ele paga pelos nossos pecados e vencida foi a morte. Que morte? a morte do pecado, a morte espiritual, a morte e separação entre Deus e o homem. Então a ressurreição de Cristo não é só a regeneração do corpo biológico, é a regeneração eterna das nossas vidas. Não tem nada a ver aqui com o estado intermediário. Mas olha que interessante. Não sei se você alguma vez se perguntou isso, eu pessoalmente não havia me conectado nesse ponto. Primeiro em Coríntios 15, Paulo escreve para falar para os coríntios que há ressurreição. Aí eu te pergunto, que tipo de fé tinham eles em Cristo e na vida eterna, mas não criam na ressurreição? Você já parou para pensar nisso? Eu vou ler aqui umas partes e depois eu vou conjecturar. É só conjectura, até pessoal. Ao dizer que pereceram, Paulo quer dizer que para eles não há nenhum tipo de futuro. Daí a tradução estão perdidos. Uma vez que teriam dessa maneira morrido em seus pecados, terecem junto com o restante da humanidade decaída. Então ele está falando que aqueles que morreram, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles teriam o mesmo destino da humanidade caída. Continua. O que mais provável, o mais provável no pensamento deles é que os crentes que morreram simplesmente deixaram seu corpo. Então veja, ele está dizendo que o pensamento dos coríntios era que os crentes que morreram simplesmente deixaram seus corpos. Ele continua. A fim de entrar na existência espiritual final, celestial. Então veja que os coríntios acreditavam que as pessoas morriam e iam com as suas almas para o céu e que isso aí era o evento escatológico final. Aí Paulo vai corrigir essa visão. Aí continua o autor. Não é assim, diz Paulo. Eles pereceram. Eles não têm absolutamente nenhum futuro, no caso, se Cristo não ressuscitou. pois se Cristo não ressuscitou, o que ele não fez, caso os coríntios estejam certos, então não há provisão alguma para os pecados e os crentes que dormiram morreram em seus pecados. Assim, a ideia de Paulo é que negar a ressurreição dos mortos não é somente negar o próprio passado, mas é também, em última instância, negar qualquer futuro real. Assim, a totalidade da existência coríntia passada, presente e futura não tem valor algum caso eles estejam certos. Então que Paulo está corrigindo a visão equivocada dos coríntios. Agora, você percebeu que o autor especifica como eles criam? E você percebeu que a fé dos coríntios ela tinha dois pontos, que a pessoa morria e já ia consciente para o céu com a sua alma e não ressuscitaria. Onde Paulo vai corrigir o erro? Na ressurreição. Mas Paulo não corrige a ideia de que a alma após a morte está consciente. Então o texto mostra a fé dos coríntios. Qual era a fé dos coríntios? Primeiro, que o crente ao morrer já partia e ia para o céu com a sua alma. E aí eles não criam que precisasse de uma ressurreição. Porque eles não entendiam que a redenção completa envolve espírito, alma e corpo. Se Deus quisesse ter feito mais espíritos, ele teria feito mais anjos. Mas não, ele fez o homem que completo é espírito, alma e corpo. Então, há necessidade da ressurreição. Aí Paulo vai explicar isso. Paulo vai ensinar isso. A primeira coisa que ele ensina é que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé porque o pecado não foi concluído a redenção. Morte e ressurreição concluem a redenção. Depois, nós ressuscitaremos na vinda dele. Por quê? Porque nós estamos num plano maior que é ter um corpo de uma maneira diferenciada que vai superar aquele dos anjos. Os anjos, por exemplo, que tem corpos espirituais, eles são metafísicos. Só entram no mundo físico com a permissão de Deus para agir. Mas não tem acesso a ambos os mundos. Quando Cristo ressuscitou, ele mostrou tudo isso. E João, na sua primeira epístola, fala que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Ele transitava entre os dois mundos, o espiritual e o físico, o metafísico e o tangível. E aqui Paulo está corrigindo essa visão dos corintios dizendo isso. Nós vamos ter um corpo semelhante àquele de Cristo e que nós teremos uma vida gloriosa e eterna nos céus atravessando os dois mundos, o físico e o metafísico. Então, esse corpo glorioso que Deus nos dará, que vai se alimentar da árvore da vida, esse corpo ele é um corpo glorioso, um corpo maravilhoso, um presente de Deus para a humanidade. Provavelmente, esse corpo teria Adão e Eva caso tivesse comido da árvore da vida. Eu entendo que eles não chegaram a se alimentar com a árvore da vida. Deu para entender a questão? Ou seja, o capítulo 15 de Coríntios mostra que a fé dos coríntios era apenas, no caso, no estado intermediário das almas. Eles não entenderam que a alma que está consciente com Cristo nos céus, como está em Filipenses capítulo 1 de 20 a 23, apesar disso, essa alma vai voltar para encarnar nesse corpo ressurreto, ser transformado esse corpo e ir morar com Cristo na cidade celestial. Então, esses fatos não estavam claros para os coríntios. Por isso, Paulo escreve essa carta para corrigir a visão e explicar. Eu achei muito interessante. Eu confesso que eu não havia pensado por esse prisma. Tipo, o que eles criam? Por que Paulo teve que corrigir? Então, está aí. Eu me lembro que quando eu me converti, eu pensava também nisso. Para que Jesus iria arrebatar a igreja se eu já estava com Cristo no céu após a minha morte? é porque aquele corpo espiritual que nós teremos no paraíso não é o corpo eterno que Deus preparou para nós. Não. Nós teremos um corpo igual ao de Jesus, a meu ver, superior ao dos anjos, um corpo que transita entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso que, na consumação de tudo, tanto Isaías quanto Apocalipse, no caso João, deixa claro que haverá novos céus e nova terra. Ou seja, nós transitaremos entre o mundo físico e metafísico com esse corpo glorioso que teremos na eternidade. Ou seja, 1 Coríntios 15 é mais uma prova capal da fé no estado intermediário da alma. Ou está no paraíso com Cristo, debaixo do altar de Deus, hoje no caso, ou está no Hades, lugar de sofrimento. Não há juízo investigativo, não há purgatório, o que existe é esse estado intermediário que eu costumo chamar de centro de detenção provisória espiritual. Quando a pessoa é pega num ato delituoso, em flagrante, ela é presa e ela fica no CDP. Depois ela é julgada e é condenada para o cadeião, no caso, aqui na nossa realidade brasileira. Então haverá algo mais ou menos desse tipo. O indivíduo vai para o Hades, fica lá esperando no dia do julgamento, para depois receber a sentença e para a guiana eterna. Então as coisas ficam até mais claras quando a gente quer abrir o coração para ver os fatos, inclusive históricos, do texto e do contexto. Tá bom, pessoal? Então aqui eu gravo esse breve vídeo só para esclarecer. e meu alerta é o seguinte, cuidado, tem duas seitas que elas não têm um pingo de pudor com relação a citar autores protestantes, tirando-os do contexto para usá-los a favor de si mesmas. Uma são as testemunhas de Jeová e a outra os adventistas do sétimo dia. Eles não têm um pingo de pudor, são descarados, usam fora do contexto, deturpam a literatura evangélica para poder atrair pessoas para a sua fé e enredá-los nas suas heresias. Então está aqui o meu alerta, espero que isso possa abrir a tua mente e que o Espírito Santo te ajude. Um abraço e Deus te abençoe. Por favor, compartilhe e curta o nosso vídeo. E até a próxima.